Que papo mais maluco é esse? Não é papo maluco não, Ciro. Eu tava lá no jardim, regando minhas plantinhas direitinho, aí apareceu Dona Joana. Dona Joana chegou e disse Saró, Mama Vitória quer falar com você. Aí eu fui, Ciro. Menino, entrei meio com medo, né? Aí, quando cheguei lá aqui, entrei assim, aí ela chegou, olhou pra mim e sapecou logo. Ciro, domani vai piacere um fetutinho. Queria que você e o Ciro e a família viessem manjar comigo. Saró, peraí, você não tá inventando esse negócio, não? Mas se tu acha que eu sou doido de inventar uma história dessa, Ciro, tu acha que eu ia arriscar pegar tu mas minha família pra sair daqui a convite de Mama Vitória pra quando chegar lá ser tudo mentira e ela dar um carreirão na gente? É verdade o que eu tô te falando? ela ainda disse que fazia questão que fosse todo mundo. Eu me lembro, rapaz, eu ouvi com essa orelha que é a terra de comer ela dizendo assim, Soró, quero todos aqui e vá bem me cozer. Aí eu falei, já que vai bem pra mim, vai bem pra senhora também. Me tiram, vá bem me cozer e saquei. E se aquiete? Ciro, se tu acha que a gente não deve ir, a gente não vai não, não é? Vai só tu e Soró que já tá acostumado com aquele povo, não é? Não, 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 dona, não se trata disso. O que eu estou achando é estranho. Muito estranho isso. Sabe, só pode ser alguma armação daquela raposa velha. Ah, e nós não vamos não, Ciro? Não, vamos. Eu queria tanto conhecer a casa do Luíde, eu sou a única que ainda não conhece. Claro que vamos lá, lá. Se ela está armando alguma coisa, vamos lá ver isso de perto. O que eu estou achando é estranho? Vieni, c'è la strada del bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerla tu. Vieni, c'è la strada del cuore, dove nasce l'amore, e non m'ore mai più. Allora, mora, non. Vino, Jimmy, não é? O vinho não faz mal, pelo contrário, só faz bem. Ô, tio, cuidado, ela não está acostumada. Mas como que não está acostumado? A mama punha vinho na nossa mamadeira, quando eu tomei era pequeno. O que é que vocês estão vendo? Nós estamos vendo a gente, eu estou com uma coisa maior de nada. Não faz nem nada. Chegou a tenda, Luiz. Parece que o almoço não é só para os diunquete, não. Ué. Não gostei, não. Vamos lá, mãe. É. Não gostei, não gostei. Não gostei, não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei.